Ok, ok, lá vem bomba, veja, sertanejo famoso que namora a irmã do Luan Santana, vai abrir o jogo agora, como cantor, é como cunhadão. A dupla Breno e Caio César está fazendo o maior sucesso. O TV Fama conversou com eles que contaram algumas curiosidades e, claro, que falamos sobre o coração apaixonado dos gêmeos. Os dois estão namorando, né? Pois é, tá, que mãe, né, Caio? Curiosamente, as duas chamam o Bruno, é isso? É porque não é que combinou que eu vou ter tudo igual, o namorado tem que ter o mesmo nome. Se um dia ele terminar, eu vou ter que terminar também, né? É tipo acertar a busca mesmo ali, né? A busca branca ali. Isso aí foi engraçado, cara. Tem o mesmo pai, cara, a mesma mãe, o mesmo irmão e o namorado tem o mesmo nome, cara. É, então, até tem um dos empresários nossos. Ele brinca e fala, cara, vocês precisam ficar diferentes, alguma coisa, cara. É tudo igual de vocês, porque a gente tem o mesmo gosto. Então, às vezes, eu corto o cabelo em um lugar e depois eu corto em outro. Ainda vai fazer o mesmo corte. Hoje que a gente mudou um pouquinho, né? Tô convencendo ele a arrancar essa barba, essa tentativa de barba dele pra eu ficar um pouquinho diferente, né? É, mas é muito igual. Já aconteceu, esses dias atrás a gente tava num show no interior de São Paulo. E aí eu pus a minha roupa, a gente sempre combina, né? Que roupa que você tá aí? Então, eu ponho uma diferente. Nesse dia, a gente não se falou, tipo, antes do show. Aí eu lembro que eu fui no quarto dele arrumar o cabelo. Chegamos lá nos dois com a roupa igualzinha, cara. Camisa jeans, preto, preto e preto. Lembra? Aí eu pregou, velho, quem é que tira? Para não ir, pai. A gente resolve tudo no para não ir, pai. Falando em namoro, o Breno é cunhado de Luan Santana. Afinal, o rapaz namora Bruna Santana, irmã do cantor. E também, enfim, dessa relação com o Luan, como é que é, se dá dicas, se não dá. Quanto artista, ou experiente, ou artista, eu acho que é o artista mais completo do Brasil, principalmente nesse cenário sertanejo. Como é que é isso com vocês? Ele bate papo, dá dica? Se é, o Luan é um parceiro nosso há muito tempo, assim. A gente, quando a gente está junto, na verdade, a gente nem conversa muito de trabalho, assim. Porque a gente trabalha todo dia, né, cara? Todo final de semana. Mas a gente ficou muito feliz dele participar do nosso DVD. As músicas que ele participou foram duas. Ele que escolheu, ajudou a gente no repertório também. Porque por mais que a gente não fale de trabalho, no final sempre rola aquela moda, né? A gente canta. Mas ele ajuda a gente em questão de repertório, já opinou. A gente sempre troca algumas figurinhas. E já gravou a música nossa, a Estaca Zero, com a Ivete Sangalo, a Composição Nossa. A música que a gente gravou no DVD, com a participação da Marília Medonça, do Matheus Marcolino, junto com o Lua Santana. Então a gente sempre está trocando essas figurinhas. Isso é bom, uma amizade que rende frutos também, né? E amanhã vou inventar uma medida. Só uma? Só uma, acho que rola, né? Será que cola? O que mais filme dá, Bruna? Você, ele ou o pai dela? Ah, acho que o pai dela, né, cara? É, é. Ela mora não, é por ela. Pai e mãe, né, cara? Tá duro, né? Principalmente o pai, né? O pai é sempre cimento, né? Falei que ia dormir, mentira, fui pra balada. Não é que ela descobri. Falei que ia dormir, mentira, fui pra balada.